Olá, o meu nome é Carlos Pinto e sou estudante do mestrado de Tecnologias e Informação Geográfica no Universidade de Coimbra. Estou aqui para apresentar a minha investigação desenvolvida nos últimos meses, cujo título é Potencialização dos processos erotivos pela intervenção antrópica, o exemplo da ravina de Santa Eufêmia. A gente disse que esta ravina está ligada à abertura de uma faixa de condição de incêndio florestal em 2005. Esta ação retirou o solo e a vegetação da vertente, o que levou a embate direto das gotas de água da chuva na mesma. A falta de vegetação, por outro lado, faz com que o cofre seguinte de escoamento superficial aumente, o que se traduz na intensificação do poder de erosão hídrica, que se foi atenuando. Porém, em 2017, esta área que foi afetada por um incêndio florestal, deixa novamente a vertente exposta à erosão hídrica. Por outro lado, os caminhos florestais, e mais precisamente uma valeta quinto piu, agiram de forma a concentrar a escorrência superficial na parte superior desta faixa, o que levou ao desenvolvimento desta ravina com grandes impactos paisagísticos. Esta ravina localiza-se no município de Oliveira do Hospital, mais precisamente na freguesia da Aleia das Dezes. Encontramos aqui altitudes vigorosas e uma variedade rochosa que constitui um quadro morfo-estrutural diversificado, fazendo-se notar o material xistoso da Serra do Açor, com bancadas de grovacoides e intercalações quadcíticas. O ponto fulcral deste estudo foi o trabalho de campo, que ajudaram a compreender melhor a dinâmica atual e a evolução da área de estudo. Para perceber a dimensão da ravina, foram também realizadas diversas munições. Ao longo deste processo de investigação, percebeu-se que este raminamento revelou um desenvolvimento acentuado no ano de 2018, devido a uma enxurrada que ocorreu no dia 24 de maio, desse mesmo ano, quando se registaram 35,9 milímetros de precipitação, a maioria do qual se concentrou entre as 14h17. Relativamente às munições registradas, observou-se uma profundidade de largura máxima de 3,14 e 4,23, assim respectivamente. Aprocina que esta ravina está aperta e encontrará o seu nível de estabilização, uma vez que, a nível de profundidade, é possível ver, em algumas partes, a bedrock. E, em termos de largura, a água concentrada para o canal acabará por não ter força para fazer desabar muito mais as partes laterais. Visando alcançar um território cada vez mais sustentável e cuidado, é necessário adaptar filosofias, assim como comportamentos que permitem essa sustentabilidade. Ainda que, neste caso, tenha havido a necessidade de construção de uma faixa de contenção, esta zona não pode ser abandonada posteriormente sem impurar que efeitos podem ou não exercer sobre este tipo de ações. As conclusões retiradas apontam para a necessidade de conservar e valorizar o património natural, em particular, o geomorfológico, sem necessário repensar a forma como estas áreas terão ser geridas para alcançar a deixada de sustentabilidade autorretural, por forma atornada saliente-se. Obrigado.